Eu vou ver aqui o que eu tenho mais na minha pauta. Eu tenho uma aqui, muito boa. Por que existe a justiça? Pô, essa realmente é pra filosofar mesmo. Agora você vai dormir, porque eu vou te colocar pra dormir. Pera aí. Deixa eu pegar uma almofada pra eu ficar confortável aqui. Esse microfone é pesado demais. Por que existe a justiça? Tava pensando sobre isso. Tem várias coisas que eu penso sobre isso. A primeira coisa de todas, que eu acho que é a mais relevante na minha cabeça, é que a justiça tira dos nossos ombros a necessidade da vingança. Perceba, se você me faz um mal, e aí de repente algum familiar meu quer retribuir e te faz um mal, e aí algum familiar seu entra em rixa com a minha família inteira e vem retribuir esse mal. E nessa sede de vingança, eventualmente uma das famílias vão entrar em extinção. Ou então as duas famílias vão deixar de existir de alguma forma. Ou então o Romeu e Julieta vai nascer. São famílias super opostas, que não podem sequer se ver, juradas de morte, ninguém nem sabe mais o porquê. Mas eventualmente seres humanos novos que nascem sem esse histórico de vingança em seus sangues, eles acabam se envolvendo. E é uma tragédia, porque no final do conto a vingança só traz a morte. Romeu e Julieta. Então eu fico pensando assim, que a justiça nos tira esse fardo de termos que nos vingar o tempo todo. E aí eu fico vendo a nossa sociedade aqui no Brasil, muito no noticiário, em que a gente tem um... A gente enaltece de alguma forma, a gente tem um senso de fazer justiça com as próprias mãos. É um pouco perigoso. Porque toda a ideia do sistema penal, da lei, da justiça, do judiciário, é justamente tirar esse fardo do teu ombro, né? E a gente vive numa sociedade doente, uma mazela muito grande, como se fosse um tumor, assim, sabe? Em que... Alguns canais de televisão têm programas em que enaltecem quando a polícia faz alguma coisa de apreensão. mas eles não enaltecem, por exemplo, se aquelas pessoas foram presas, elas foram presas devidamente ou indevidamente, se aquele malfeitor, se sim for culpado, se ele está cumprindo pena, se ele não está com uma tornozeleira no joelho, no tornozeleira no joelho, eu sou muito burro, mas uma tornozeleira em casa, se ele não fugiu, se ele não era parte de uma grande organização que ela foi desmantelada, não tem um histórico dos juízes que fazem bons julgamentos para poder enaltecer, né, o nosso sistema, por assim dizer, para que a gente consiga, como cidadão, acreditar no sistema. A única coisa que eles mostram é bandido violento fugindo, fazendo uma coisa muito terrível e a polícia agindo de forma também violenta. Nem sempre violenta, mas mesmo quando a polícia não age de forma violenta, o programa de televisão enaltece de uma forma, aí os nossos heróis, eles sim é que fazem o que tem que fazer, mas aí amanhã esse bandido está na rua de novo, e agora? Pô, e agora você me deixou com uma desesperança incrível. E isso é um desserviço. Então a gente não tem uma sociedade muito saudável. E aí entra em casos de você ver, cara, essa semana eu vi muito no Twitter e eu não pedi para ver isso, só apareceu muito mesmo, de o cara foi assaltar não sei quem, aí o cara saiu de dentro de casa com uma espada e aí cortou a mão do cara fora, aí o outro foi assaltar de moto, coisa de moto, assalto de moto, aí veio o outro atrás e saiu correndo atrás e deu cinco tiros, sei lá, dois tiros, um tiro, não sei, matou. E aí vem o cara, aí tem um outro vídeo, o cara vai lá, abordou o policial, a paisana, o policial foi e matou os quatro no carro. E eu fico assim, por que esses seres humanos tinham, e esse ser humano da espada não era policial não, tá? E o outro motoboy que foi atrás do outro motoboy que foi atrás do motociclista, do motorista, não sei o que, também não era policial não, só um desses três casos, perdão, só um desses três casos que era um policial. E eu fico pensando assim, por que essas pessoas têm uma espada em casa pra fazer isso? Você vai falar, porra, mas se ele não tivesse a espada em casa, ele teria sido assaltado. Mas ele só acreditou que a espada era a solução do seu problema porque ele não acredita no sistema. Porque a sociedade é uma sociedade doente. Não existe absolutamente ninguém num país desenvolvido sem ser os Estados Unidos da América, que é um país um tanto quanto truculento. E sim, ele é, porque o país que mais faz guerra no mundo é ele. Bem, eu não tenho, eu tirei esse dado da minha bunda, mas se ele não é o top 1, tá no top 10. Tirando ele, os países normalmente desenvolvidos não possuem esse tipo de filosofia de você ter que ter uma espada em casa para cortar a mão do indivíduo e aí a sociedade bater palma. Parabéns, você cortou a mão do indivíduo fora, você é foda. A minha reflexão é, porra, que situação, né? Agora eu tenho que ter uma espada em casa. Aí eu tenho um programa de televisão e uma mídia inteira batendo palma para quando o bandido é morto, para quando prende e ao mesmo tempo muitas pessoas batendo palma para quando o cidadão que não é policial nem nada bate, mata, enfim, pega bandido e eu gostaria que você entendesse isso como se você estivesse defendendo bandido porque não é o caso. é sobre a nossa visão de de circo que a gente tem sobre isso tudo. É uma coisa que me preocupa um pouco sobre a justiça. A impressão que dá é que a justiça não está sendo eficaz. Perceba, a justiça não necessariamente é a polícia, mas é a justiça não estar sendo eficaz no que ela deveria fazer. que é de fazer cumprir a lei de tirar o fardo da vingança dos nossos ombros. E eu acho que é um fardo muito pesado para a gente carregar. E isso é completamente perigoso para a sociedade. Não tenho inteligência suficiente para pensar numa solução para isso. não acho que estou julgando qualquer coisa diretamente. Eu não estou julgando nenhum CPF por assim dizer. Não estou julgando o cidadão com a espada, não estou julgando o policial, eu estou julgando o contexto no que nos levou a achar que a vingança é a solução para os nossos problemas. isso faz a gente uma sociedade muito perigosa porque não se engane o bandido malfeitor também tem amigos também tem família e eles também vão querer se vingar de você. Bom se você gostou de ver esse vídeo aqui e quer ver outros vídeos eu vou pedir que você seja membro desse canal que é uma ajuda que a gente tem para continuar produzindo esses vídeos para você para que você consiga dormir em paz e curar um pouco da sua insônia você também pode curtir comentar compartilhar quando você faz isso o algoritmo do youtube entende que esse vídeo é relevante para outras pessoas que sofrem de insônia e ele vai passar esse vídeo para outras pessoas então você consegue me ajudar duas vezes e em retorno eu tento te ajudar o máximo possível também produzindo conteúdo obrigado tchau tchau